PINHEIRINHO Uma bola aqui, outra a colar Lusinhas que piscam, que lindo que está Olha o Pai Natal, de barbas branquinhas Traz o saco cheio de lindas prendinhas PINHEIRINHO, PINHEIRINHO de ramos verdinhos Prefeitar, prefeitar, bolas bonequinhos PINHEIRINHO, PINHEIRINHO de ramos verdinhos Prefeitar, prefeitar, bolas bonequinhos Uma bola aqui, outra a colar Lusinhas que piscam, que lindo que está Olha o Pai Natal, de barbas branquinhas Traz o saco cheio de lindas prendinhas É Natal, é Natal, tudo bate o pé Vamos pôr o sapatinho lá na chaminé É Natal, é Natal, tudo bate o pé Vamos pôr o sapatinho lá na chaminé PINHEIRINHO, PINHEIRINHO, PINHEIRINHO de ramos